Peça da primeira para a segunda, com o First Night lá, avançando lá por dentro, Everytime, na ponte em Sinks, a força para o Olímpico e Daytona dominou. Cruzam a faixa final, primeiro para o Olímpico e Daytona, segundo para em Sinks. Depois, Everytime, First Night, ordem superou e vida é bela, o resultado do terceiro par, o que acaba de ser disputado no padrão da Gávea. Anunciamos a vitória, para três, o Olímpico e Daytona, ponte dupla.